Olá, eu estou aqui na Avenida Capitão Mário de Toledo, no parque da Vila Rosita, do lado do terminal Dom Pedro I, onde moradores locais relatam há mais de um mês uma dublação de esgoto por vazamento. Vejam as imagens e percebam o descaso da prefeitura, o descaso da Semasa com a população local e também com os motoristas que trafegam por essa avenida importante. Eu peço imediatamente para que sejam tomadas as devidas providências e que seja reparado o mais breve possível devido à insegurança que está sendo gerada por esse vazamento, esse transbordamento de água de esgoto.